Música Todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem aquele dia gostoso Sabe, na praia, no campo, aquele dia agradável Uma temperatura de mais ou menos 20 graus Só que uma temperatura agradável, gostosa E aí, claro Aquele sol quente começa a bater E a temperatura começa a subir 22, 23, você começa a sentir muito calor Quanto mais encostam no seu ombro, mais calor você sente E isso, calor insuportável, 25 26, começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo 27, 28 30 graus agora, ai que calor Começa a se abanar Começa a se abanar Começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo Vai se abanando Ai, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa 35, 36 Muito quente, calor insuportável 38, 39 40 graus agora, ai que calor insuportável Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Começa a se abanar Vai ser, só isso que te alivia Ai, vai se abanando Ai, começa a se abanar Ai, começa a sentir, esse suor começa a escorrer na sua testa 42 graus, como se estivesse no deserto Isso, calor insuportável 45 graus agora Ai, que calor Começa a abanar o coleguinha do lado pra dar uma ajudada Ai, que muito quente E ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater E vai aliviando Ai, o ventinho vai aliviando E a temperatura a partir de agora Começa a cair 30 graus 25 20, 19 graus Começa aquela chuvinha gelada Cai na sua cabeça, isso Ai, começa a sentir aquele frio 18, 17, 15 10 graus agora Começa a tremer de frio Começa a sentir frio Tomando conta do seu corpo Menos 2 graus agora Ai, que frio Começa a abraçar o coleguinha do lado pra dar uma ajudada Ai, é muito frio Frio insuportável Menos 5 graus agora Ai, começa a tremer de frio Aquele vento gelado Menos 10 graus agora Ai, que frio Frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Você se sente muito bem Tudo bem, são amigas? Não Não Ah, legal Vambora Interessante Interessante, né?